Volta a Hora da Venenosa, vaza mais um áudio de famoso falando com muita bomba, mas olha... Bomba! Bomba! Chega, demônio! Vamos falar do áudio do cantor latino. Falou em alto e bom tom, um latino em um momento. O áudio do latino viralizou ontem nas redes sociais. O que o latino fala nesse áudio? Ele conta um episódio muito constrangedor que viveu na casa da Anitta. Onde ele passou por uma situação humilhante. Vamos ouvir o latino. Eu não sabia nem quem era, pra ter uma ideia. Eu tava desenrolando o inglês, mas não tava falando da minha carreira, não tava dizendo quem eu era, nada disso. Eu tava simplesmente dando uma atenção pros caras, entendeu? Aí ela chega, aí quer roubar a cena, né? Naquele jeito dela, né? Parafatório e tal. Aí ela começou a falar, eu deixei ela falar, fiquei quieto, não falou comigo. É, oi, oi, deu um oi assim, bem frio, sabe? Aí os caras logo perguntaram pra ela, assim, eu tava no bar no canto direito. Ela não viu que eu tava falando inglês com o cara. Ela, de repente, não sabia que eu falava tão bem inglês e tal. Que eu tinha, que eu tenho essa desvoltura. Aí os caras perguntaram, pô, quem é esse cara? Simpático, que não sei o quê. Aí a Anitta olhou e falou assim, ah, ele é old school. Ele já fez muito sucesso lá atrás, mas hoje tá falido, tá quebrado. Aí eu tava ouvindo, cara. Eu fiquei assim, juro. Eu fiquei passado, velho. Eu fiquei, meu, não tô acreditando que essa mulher... Eu fiquei na mesma hora pensando. Desmoralizo ela. Ou fico calado e vou embora. O que você faria? Ó, eu ficaria quieta porque eu estava na casa da Anitta. E daí, ela tem o direito de te humilhar porque você tá na casa dela. Eu te convido pra ir na minha casa e eu te humilho. Na verdade, a gente só sabe o que faria numa situação como essa, porque às vezes você fica sem ação, né, Riva? Eu responderia. Quando a coisa te pega... No inglês mais perfeito que tem. É. Eu posso ser quebrado de antiga geração, mas se ela chegou aqui hoje foi porque eu abri portas. É, é verdade. Na hora. Agora é o seguinte, o mundo dá muita volta. Eu não sei, Judi, porque às vezes pega desprevenido. Ah, se você não... Depois, se você for pensar na resposta, você diz, devia ter falado aquilo, mas quantas vezes que a gente... É. A pessoa te deixa sem ação, né? Agora, se você não fez, o Reginaldo faria. Agora, senhora, as pessoas têm que lembrar o seguinte, Cecília. O passado, às vezes, ele não conta. A gente tem que olhar pro futuro pra frente. Mas é o teu passado que te fez chegar com respeito até aqui. Com certeza. E o mundo dá voltas. Às vezes, você tá no auge, você cai, daqui a pouco você volta, daqui a pouco você cai. É cíclico. O mundo é cíclico. E a gente sempre tem que respeitar a história de todas as pessoas. Se realmente o que o latino falou, a Anitta fez, foi um desrespeito com a história do latino. Mas dizem as másdambas que também, no início da carreira da Anitta, o latino sempre tava com o DJ Malboro, né? Que é amigo de todo mundo no Rio. E quando a Anitta foi levar o material lá pro DJ Malboro, o latino falou, nossa, que porcaria. Ah, mano. Entendeu? Entendi, se isso for verdade também. Porque, digo, a gente sempre tem que respeitar... Então não tem uma falsa amizade. O que que foi fazer na casa dela também, né? O que que ele foi fazer lá? Será que ela convidou? Foi com os americanos. Mas no mínimo, né? Mas assim, né, gente? Calma, mas fala os... É, você humilhar as pessoas não justifica, né? Eu acho. Mas uma estrelinha a menos aí pra Anitta, né? Se isso aí que o latino falou foi verdade. Que não justifica humilhar as pessoas. Não. Até porque o mundo pode... Hoje a Anitta tá no auge. Quantos artistas que estiveram no auge depois... Ah, vou te dizer. Eu acho que a Anitta já teve... Em relação à música, ela já teve mais no auge. Já esteve mais no auge. Com certeza. Ela é uma grande celebridade hoje. Sim. Concordo. Sim. Mas musicalmente... Mas já esteve mais também. Já teve mais. Por isso eu digo. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu acho que isso chegou naquele ponto que você falou, né? As pessoas inventam, mente, mente. Chega uma hora que tudo é descoberto, né? É. Acabou, caiu a casinha dela. Agora, respeitar a história das pessoas. Respeitar a vida das pessoas, né? A gente não pode ficar aí humilhando e falando o que bem entende e tratando mal. Não pode, né, Riva? O que é isso? Meio podre, né? Olha, como tem gente podre nisso. Eu estou dizendo que a Anitta, tá? Ela tem todo o direito de se defender. A casa dela faz o que ela quer. Vamos ver o que ela vai falar, inclusive. Ela não vai falar nada. Eu acho que vai ficar quieta também. Eu também acho. E quem... Agora, entrei no latino, eu prefiro o latino. Ah, eu adoro o latino também. Adoro latino, gente. Como é bom o repertório do latino, gente? A mão arriba, cintura solta. Dá-lhe a volta, dança com duro. Vamos, China. Não se engança agora. Hoje é festa. Vamos lá no meu A.V. Rola o latininho. Vamos lá, Banda Lelê. Falando que ele pode ser um discurso. China, latino. Todas elas aprenderam com ele, né? Latino, latino. Todas. O latino junto com o Claudinho e o Buchecha, aquela turma lá. Se existe o fã de carioca, essa gente. Ah! E pode entrar, quem tá aqui, tá em casa. Dança e arriba. Não. Vamos, Júlio. Mais duas, então. Tá em casa. Tá bom. Hoje é festa. Casa. Essa música fez sucesso no mundo inteiro, né? Muito? É nossa. Agora, vocês acham que parou por aí? Vocês acham que parou por aí? É. Parou? Com exclusividade para o nosso programa. Latino vazou mais áudio. Latino? Você falou latino. Latino. Vocês erraram. Você errou. Por quê? Porque se enroda. Tem mais áudio latino. Eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. A Luana falava com o Naka, não é que é de serviço? Parece reunião da Pitoc do Naka. pegadinha você me pegou você falou latindo de propósito vazou mais alto ela tá latindo no TP estava latindo mas é latindo mesmo esse é o latindo né pra dar essa carta ficaram a manhã inteira pensando nisso pelo amor de Deus eu, eu, olha essa TV já foi melhor, sabe no tempo do Ildo Rodos e o latindo e o latindo também e tinha o programa do Ildo Rodos e o latindo tinha, tinha domingo agora tem Cecília e a Judícia é o que tem pra hoje passamos na testa nós dois isso, faz um ano já é o que a casa oferece